Esse Centro Cultural Banco do Nordeste inaugurou uma nova exposição Tanto quanto Escurecer Acende os Vagalumes E aí a gente está passeando pelo banco, temos aqui uma pessoa responsável aqui que vai explicar como é que é essa exposição, pode falar Boa tarde meu querido, aqui é o acervo do Banco do Nordeste Estão as exposições desde 2015 até agora Então estava guardado e repetiu para poder relembrar Mas tem artistas cearenses atuais, lutamos como os que estão nas telas e no projetor lá atrás Essa exposição é a primeira depois do lockdown, depois que fechou tudo Já teve três, quando reabriu Já teve três, essa aqui então são vários artistas, faz parte do acervo do Centro Cultural Banco do Nordeste Desde 2014 existe esse Centro Cultural Aqui a gente está tentando focalizar que a luz não ajuda E me diz uma coisa, essa exposição vai até quando? É um mês, vai até o final de agosto Vai até o final de agosto Olha aí, você que gosta de arte, exposição, instalações Obrigado Artes Plásticas Você pode fazer esse passeio aqui pelo centro da cidade de Fortaleza E conferir algumas obras que estão no Centro Cultural Banco do Nordeste Olha que bacana Vamos lá Aqui também tem um projetorzinho É a Galeria Antônio Bandeira o nome dessa galeria Centro Cultural Banco do Nordeste fica aberto de segunda a sábado E a Galeria Antônio Bandeira